Eu já recordei isso. Vamos fazer um jogo. Aiden, vamos vir aqui. Você pegou o kit? Sim, depois. É mais fácil para você pegar a árvore. Sim. Você precisa pegar mais mushrooms. Sim, bem... Mas se você quiser craft, você pode craftar a árvore. Você só pode miner, tipo, item item com 5 minutos de match. Eu vou craftar, crafte também. Sim, vamos fazer um pouco de árvore. Um minuto. Ok, f*** isso. Um minuto. Vamos lá. Um minuto. Não, 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 não. Ok, bols, eu preciso de bols. Ok. Do I need stones for it? Uh, no. I will craft it though. Ok, where are you? I am here. Did you craft? Wait, I don't have enough fucking mushrooms. Did you do both? Yeah, well, I need to- Ok, craft, 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 I need to craft. Ok, here run, here run. Ok. You can craft in your- Crafting like in the event. Yeah, I know, I know. I killed a guy here. Ok. So you can like actually kill someone now. No. Hey, do I need food? No. No. You use mushrooms for food. Oh yeah, I forgot that it gives you the. Where are you snacks? I am get items. Ok. Oh, there's a guy here, there's a guy. I am going for you. Get more mushrooms, you know. Yeah, I have like enough of them, probably. Ah, a guy here. Oh, he's jumper, wait. I'm going to make more balls. Ok. Push your cut. Uh, Aidan. Yeah? Click with right button in your- In your axe. Here. Click here. Yeah. Oh, ok. You can do this for get- Do more damage in the guys. Oh, there are people here. Yeah. I'm helping you. No. Oh, no. Ok, bro. Why you got this, bro? Let's go. Oh, no. I got it. I dropped one in the Ubi. That's it. You're going to knock at him. You don't know how to quick drop? No, I don't know how to quick- Makey, makey life. Ok, we'll need to drop one sip. Let's go, come here. Wait, I'm- I'm- I'll get more. Ok. Is this the feast? Yeah. Oh, there's a player there. Yeah. Let's go. Oh. Let's go. Fuck, I do shit. If the damage is high, you can put the armor. No, 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 no. Yeah, yeah. Let's go. Ok. Let's wait the feast. I will hit this guy. Oh, yeah. Did you kill a guy? Or not? Yeah? No, I didn't kill anyone. Sorry. Oh, fuck. I wanted to do it on him. Oh, use the armor. Use the armor. Use the armor. Use the armor. Oh, he doesn't have a sword. He doesn't have a sword. Oh, he does. No. Wait, I'm gonna boost you. Okay. Sorry. Sorry. The guy dropped it. Did you refill? Yeah, yeah. Let's go. The efficiency user is spawning like one minute. Let's go do it. Yeah. You have to hear. Come here, come here. Oh, he's coming. This is so annoying. Yeah. 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 Oh, o Fist, o Fist, vem aqui, vem aqui, vem aqui Oh, o cara Aqui Eu tenho armor para você Did you get armor? No I get Come here, come here Oh, yes, fold diamond, f*** Come here, I got this Now we're done Let's go Pinto review Nice eye, gente I killed this guy Diamonds for don't have Where are you? Oh, you are here Let's go Let's go Let's go beat this guy Did you Did you enchant your sword? No, 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 no I didn't, I wasn't that fast Come here I killed them Oh, nice, nice, nice Oh, I have a sword now Come here, come here Get the helmet Get this, okay Did you get the helmet? Não, 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 não Ok, eu tenho um helmetto Ok, vamos lá Você tem um bloco? Eu tenho um T&T, mano Não, quem tem um bloco, mano? Ah, você tem um T&T Eu tenho um bloco Eu tenho um bloco Eu acho que isso não vai funcionar Ok, isso é difícil Ok, eu posso fazer isso Farrar esse cara Farrar aqui 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 Aventivamente Farrar aqui Farrar aqui Farrar aqui Vду Cara Ok Farrar aqui Ok Eu vou Ok Ok, let's go Come on Basteen F*** My camera Let's get it so B, what? That's the wall Yeah Where is this guy, bro? I saw that, I found here I found them He used Monkey Kid The guy wants to run the kangaro What do you think? He's crazy He's crazy He's crazy Where are you? What? I'm fighting with this guy He's running Oh, ok He's not running now Oh, yeah He's running Oh, yeah He's running What is this guy No Is he dead? No I think I think I think Onde está ele? Ah, ele fugiu, ele fugiu para o jogo. Ah, então agora é como eu versus você. Sim, vamos esperar. Você quer ganhar? Não sei, eu não me importo, na verdade. Ok, quando o cara morre... Ok, dê-me a venda, mano. Vamos... 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 Best... Best team. Best duo. Ok. Vamos lutar. Sim, vamos. Vamos. O que? Acabou a partida já? É um pvp. Um pvp. Nice. Vamos lá. Ótimo. Solta essa parte de nós. Um... Vamos ver o resto já. Certo. Pode ser? Também pode ser este... Oh, eu faço booh s**t. Oh! Para, tipo, 3 Hz, eu não morro. Eu sou a sua. Sim, eu vou jogar o supe. Oh, f**k. A ping! Sim, é difícil jogar com essa ping. A ping! Go swim, bro, go swim! Não, eu não quero... Eu tenho um combo? Não, 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 não. Eu não quero jogar. Eu não quero jogar. Oh, f**k. Final Arena. Final Battle. Ele está aqui. Carboot. Carboot. Eu uso a cB de launch? Eu uso o cB? É aquele lá? É. Eu estou de lavar agora. Mas você usa a no Ping? Ou não? Não, não uso. Ficou que eu não uso a no Ping e não funciono no cB, tá? GG. Essa é a gameplay. Obrigado por assistir. Sendo like a final, say anything, Aiden. Yeah, um, thanks for watching. This will be a very interesting video, so, this was a very interesting video, so, yeah. Thank you, bye. See ya.